Música Porque o céu não é aqui, o céu é no céu. Cem vezes mais, mas na luta. Cem vezes mais, mas no combate. Cem vezes mais, mas com provação. Mas ele não falta, gente. Cem vezes mais, com perseguição. E depois, a vida eterna. Querem mais o quê? Querem mais o quê? Isso, eu garanto. E quem deixou tudo por ele, pode garantir. É verdade. É verdade. É verdade. Se ele, veja. Então, não tenhamos medo de dizer sim ao chamado do Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Tão bonito aquela primeira leitura do domingo passado. Samuel, um pirralhinho, devia ter uns 12, 13 anos. Repare que judiação. Novinho. E Deus se incomodar, Deus se meter com um menino tão novinho. Samuel, 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 Samuel ainda cruzinho, não conhece a voz do Senhor, corre lá para Eli, Eli já velho, viu? E Eli disse, meu filho, não te chamei não, vá dormir. Aí deu novamente, Samuel, Samuel. E lá vai Samuel correndo para Eli. Repare. Eu estou aqui, o Senhor me chamou. Eu chamei não, menino, vá dormir. Veja. Samuel, tão generoso, desses rapazinhos santos. Dormia juntinho da arca da aliança. A arca de Deus, uma lamparina acesa a noite toda, para a arca não ficar no escuro. E Samuel lá, tão inocente, dormindo junto da arca. Aí Eli, macaco velho, diz, olha, escute, se chamar novamente, diga, fala, Senhor, o teu servo, escuta. E o Senhor chega novamente. Isso é lindo, Deus tão grande, se incomodar com um pirralho. Samuel, Samuel. E Samuel diz, fala, Senhor, o teu servo, escuta. Era ele, o Senhor. Veja. Então, o importante é a gente saber discernir. Reparem que Samuel, sozinho, não soube discernir. Precisou da experiência, da ajuda de Eli. A gente nunca faz o discernimento da vontade de Deus sozinho. Nunca. Nunca. Tá certo? Sobre essas coisas, a Escritura diz bem claro. Isso aqui que eu vou dizer é importante, sobretudo, para os jovens. A Escritura diz. Vou dizer duas palavras da Escritura. Faze tudo com conselho e não te arrependerás. Então, a gente deve procurar o conselho de quem tem o temor de Deus. De quem tem experiência. Porque, às vezes, o diabo também engana a gente. Está certo? E outra palavra da Escritura, que é boa, sobretudo, para os jovens. Mas serve também para os mais velhos. Há caminhos considerados bons pelos homens que vão dar no fundo dos infernos. Então, é preciso escutar o conselho. É preciso discernimento. O discernimento. Está certo? Mas fazendo o discernimento e experimentando que é a vontade de Deus, vá. Faça a vontade de Deus. Deus tem um plano para todo mundo aqui. Deus não colocou ninguém no mundo à toa e para nada. Senhor, o que queres que eu faça? Santa Teresa dizia, mulher corajosa, Vossa sou, para vós nasci. O que quereis fazer de mim? Repare que coragem. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. No começo do cristianismo, lá pelos séculos, e agora? Sexto, sétimo. Tinha uns monges meio maluquinhos que viviam na Inglaterra, na Irlanda. Eles pegavam, entravam no barco, navegavam até o meio do canal da mancha, chegavam lá, jogavam os remos, e diziam, Senhor, para onde é que o Senhor quer me mandar? Repare que coisa. E onde o barco parava, eles disseram e começavam a pregar. Pois bem, a gente deve fazer um pouco assim. No barco da nossa vida, Senhor, guia-me, segundo a tua vontade. É verdade que dá medo, não é? Como diz um filme tão bonito que tem essa frase, Senhor, meu barco é tão pequeno, e o teu mar é tão imenso. Esse mar da vida, mas confie no Senhor. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Senhor me ungiu. Veja, e aí para que é que diz o profeta? Qual é o motivo da unção? Para levar a boa nova aos pobres. Quem são esses pobres? Pobre na Bíblia não é só quem não tem dinheiro. Pobre na Bíblia é todo aquele que sofre. Pobre na Bíblia é todo aquele que se sente só. Pobre hoje na Bíblia, pobre, é quem não tem dinheiro, quem não tem casa. Quem passa fome é o idoso desprezado, o pobre do lixão, o jovem com a família destruída, o jovem que está na droga, o jovem que caiu nessas maluquices de ideologia de gênero, o jovem que tem tudo, mas não tem um sentido para a vida, não tem Deus, não tem paz. São os pobres. Eu me lembro lá em Palmares, eu indo lá no lugar, tinha lá uma comunidade de vida, e eu perguntei, esse povo daqui, é católico, tem muitos católicos, são protestantes, essas pessoas. A resposta me impressionou tanto. Sérgio D. Henrique, eles aqui não são nada. Eles não têm esperança nenhuma. Que coisa triste. não têm esperança. Eu digo, pois aqui a gente vai fazer uma comunidade. Vai colocar aqui uma comunidade de vida. E a missão de vocês é, primeiro de tudo, morar. Só estar aqui, rezando, vivendo com eles, brincando com esses meninos, visitando as casas, e falando de nosso Senhor. tem uma música que, para mim, sempre que eu escuto, fala tanto ao meu coração. E eu escutando aquilo, lá naquele lugar, essa música me veio tão forte, tão forte. E sempre que eu vou lá, eu me lembro dela. A gente podia cantar agora, pensando nessa missão. É aquela música, alma missionária. É tão bonita. Tão bonita. E essa, 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 veja, e essa música fala do chamado, que é para todos. Deus, mas sobretudo, para a gente, no começo da vida. Para a gente, no ardor da nossa juventude. Porque para Deus, a gente não dá o resto. A gente dá as primícias. Deus é o Deus das primícias. Então, para que nosso Senhor chamar, que a gente tenha coragem, de dizer sim, e de ser presença dele, junto aos pobres desse mundo. O Senhor me ungiu, para levar a boa nova aos pobres. E qual é a boa nova? É que Jesus ama a gente. É que a gente é precioso, aos olhos de Deus. É que Deus sabe da minha dor, sabe da minha vida. E através de mim, Deus quer, da sua mão, e seu amor ao irmão. Vamos cantar essa música, sentados mesmo, vamos cantar, fazendo dela uma oração. Você pensando na sua vida, pensando naquilo, para que o Senhor lhe chama na vida. Vamos cantar. Mas cantar rezando. Senhor, toda a minha vida, nova, antes que a espera, desgaste-nos em mim. Estrela, escuta o que queiras Não importa o que seja Me chamas a seguir Lembra-me aonde os homens Necessitem da palavra Necessitem da força de viver Onde forte é esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de ti Te dou meu coração sincero Para gritar sem medo Formoso é teu amor Senhor, tenho uma missionária Conduz a minha terra E tenha sede de ti Leva-me aonde os homens Necessitem da palavra Necessitem de força de viver Onde forte é esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de ti E assim Eu partirei cantando Por terras anunciando Tua beleza Senhor, Senhor Terei a minha Meus braços sem cansaço Tua história em meus lábios E força na oração Leva-me aonde os homens Necessitem da palavra Necessitem de força de viver Necessitem de força de viver Onde forte é esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de ti Leva-me aonde os homens Necessitem das palavras Necessitem de força de viver Força de viver Onde forte é esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de ti É muito bonita essa música E bonito quando ele diz Eu levarei a tua história nos meus lábios Ou seja Tudo que eu tenho para dar é isso Falar de ti Falar sobre o teu amor Falar sobre ti Que foste ungido Para salvar E nós participamos dessa missão Agora Seguir o Cristo meus irmãos E se deixando a vida toda A gente olhando de fora Dá medo Mas lembrem Lembrem O Espírito de Cristo nos sustenta O Espírito de Cristo nos dá força O Espírito de Cristo nos consola Aquela certeza De que Jesus está vivo De que Jesus é o Senhor As vezes a gente quer garantias Não existe garantia Não existe garantia A única garantia é o Senhor Quando Moisés disse Mas quem sou eu Para ir ao faraó Deus dá uma resposta bem Bem dura a Moisés Não interessa quem é Moisés Quem sou eu? O Senhor responde Eu estarei contigo Não interessa quem é Moisés Interessa que o Senhor está com ele Isso é que interessa O Espírito do Senhor Repousa sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para evangelizar Evangelizar quer dizer Para levar Para anunciar A boa nova Qual é a boa nova? É de que em Jesus Deus nos salvou Em Jesus Deus quer reinar Na nossa vida Para anunciar Para evangelizar Aos pobres Enviou-me Para proclamar Libertação Aos presos Quantos presos Hoje Quantos presos De tantas prisões A descrença A superficialidade A ganância Os vícios As situações Desumanas A violência Para proclamar Libertação Aos presos E aos cegos E aos cegos A recuperação Da vista Quantas cegueiras Quanta escuridão Quantos cegos Para restituir A liberdade Aos oprimidos De todas De todas As opressões Desse mundo Desde aqueles Que são pisados Na vida Aqueles que são Sozinhos Aqueles que são Tratados Como o resto Aqueles que estão Oprimidos Pelos seus vícios Pela sua dor Pela sua tristeza Para proclamar Um ano De graça Do Senhor De graça Legenda Adriana Zanotto